E aí galerinha, bem-vindos ao meu canal, só pra falar pra vocês que eu fiz uma perguntinha pra galera nas minhas redes sociais Perguntando o que as pessoas gostariam de ver aqui no meu canal E muitas pessoas falaram, nós queremos aprender um pouquinho mais sobre ventriloquia E deu pra falar sobre ventriloquia, quem melhor do que trazer ele? O cara que é espetacular na ventriloquia, mundial, bombou na internet O ventríloco que lota estádios, não é você né? Petraki, fica quieto, você tá filmando, você fica aí, tá bom? Para, idiota, para! Traz logo, cara Vou trazer, peraí Recebo agora ele, com muito carinho, Jeff Dunham Oi E aí Jeff, tudo bem? Oi Tá entendendo o que eu tô falando? Sorry, I don't speak Portuguese Então fala português? Ai meu Deus do céu Brincadeira, cara Gente, pra quem não conhece, aqui é o Little Jeff, é o bonequinho que o Jeff Dunham fez pra vender Pra galera começar a aprender ventriloquia É E nada melhor do que falar sobre ventriloquia do que com o Jeff Dunham, não é verdade? Só tem uma coisa ruim aqui Qual? Que rosa idiota é essa que você colocou em mim? Ah, para com isso, eu nunca sei imitar a sua voz Idiota Que? Tô no trouxa Para Petraki Gostei desse boneco Ah, é assim? E gente, estou fazendo esse vídeo Vamos falar sobre ventriloquia Então eu vou disponibilizar pra todos eles, Little Jeff O quê? Uma palestra que eu dei há alguns anos atrás São 13 minutos Falando de várias coisas sobre ventriloquia Eu ia disponibilizar só pra galera que se inscreveu lá no aprendaventriloquia.com.br Mas como eu tô na correria Eu vou disponibilizar então pra todos vocês Esta palestra gratuitamente Vocês vão curtir bastante E vamos começar divulgando um pouquinho mais a ventriloquia Pra galera começar a estudar um pouquinho mais Certo, Little Jeff? Se você tá falando, quem sou eu pra discordar? E não se esqueça, antes de se inscrever aí no canal Curta o vídeo Tenho certeza que vocês vão curtir demais E assista o Jeff Dunham No Netflix Ah, Netflix, Jeff Dunham Assista a palestra, galera Tchau! Tchau! Será que... Deixa do jeito que eu deixei a câmera Peraí que assim é melhor Não, não vai cair, vai cair, vai cair! E aí galera, pra quem não me conhece Eu sou o Yaku Sideratos E daí? Petraki, tá gravando, você pode parar? Cara, você é muito chato Podia ter uma gostosona aí colando O que que é isso, cara? Olha, a boca, você quer uma palestra De show infantil E você é uma criança Sabe de nada, inocente? Ventilo que é a arte de emitir som Sem movimentar os raros E ventiloquia vem do latim Ventre Que significa ventre E Loki quer... Falar Pois diziam que as pessoas que faziam essa arte Falavam pelo ventre E eu chego de ouvir as minhas duas coisas Hoje eu e o Yaku Vamos falar sobre... Não, não Eu vou falar e você vai filmar Ah, é É o meu braço! Muitos já devem ter ouvido De crianças no show Nossa, esse boneco usa bateria Ou então Já tem aquelas falas programadas? E sempre que eu ouço isso E eu tô com o boneco na mão Eu faço ele interagir com a pessoa Pra ela ver que sou eu que estou fazendo a voz do boneco Mas o mais engraçado É que tem gente que ainda fica procurando De onde está saindo aquela voz E eu fico muito feliz de ver essas reações Quer dizer que a ilusão está funcionando, né? Bom O que faz um ventríloco ser bom para a sua plateia? Ter piadas boas? Ter um boneco lindo? Ter uma roupa chamativa? Bom, pra mim O principal é ter carisma Já tem 50% da plateia atenta Ter piadas boas? Com certeza Ganhou mais 40% Bom, já temos 90% E o restante? É o boneco? Ele precisa ser bonito, perfeito, maravilhoso Que nem eu! Petraque! Para! Não, não é necessário Aqui pra você! Ou! Mais respeito! Não fique fazendo esses gestos obscenos Mas ninguém tá vendo! Ainda bem que não tão vendo Bom, continuando Um boneco profissional Ele vai chamar atenção, claro Mas não é necessário Eu vou dar um exemplo Eu fiz uma temporada recentemente Em uma cidade que ficava 4 horas da minha Eu fiquei 10 dias lá E eu acabei esquecendo de levar 2 bonecos Eram 19 shows Eu fiquei Caramba, o que eu faço? Ai meu Deus do céu! E eu improvisei No lugar de um dos bonecos Eu usei a minha mão Sim, eu conversei com a minha mão No meio do show Um completo retortando Petraque, chega! Que coisa! E a criançada Eles foram um delírio E no final eles queriam conversar com a minha mão Por isso que eu digo Não é um boneco que faz o ventríloco E sim o texto E o jeito que ele se comporta diante do público Não importa se o seu boneco é de espuma Se o seu boneco é aquele todo topzão Não! É você que faz o show Acredite em você Já me perguntaram Iaco, você usa texto de outros ventrílocos? Sim! Eu já usei, mas agora eu evito Por quê? Quando você usa o texto de outra pessoa Nele está contido o sentimento O momento do autor E que às vezes não se encaixa com você Outra coisa É que se você tem um texto próprio Original As pessoas vão lembrar muito mais de você Pois não haverá comparações E não há nada mais gratificante Do que ouvir que as suas piadas foram engraçadas Mas como conseguir escrever piadas originais? Olha Eu nunca falei isso pra ninguém, hein? Nem nos meus cursos que eu dou de ventriloquia Eu falei pros alunos Não falo, eles vão de coquinha Calma, Petrach Não é assim Isso vai ajudar eles a escreverem novos textos Bom Parece idiota o que eu vou falar Mas lá vai Pra você conseguir escrever novos textos Converse com o seu boneco Nossa! Que dica, hein? Vai ganhar um prêmio Nobel por causa disso Petrach, que prêmio Nobel? Qual que é a ideia disso aí, pessoal? Ao mesmo tempo que você está treinando a manipulação do seu boneco Treinando falar sem movimentar os lábios Filme Ou apenas grave o áudio das suas conversas Fale sobre as coisas que tem naquele local Seja dentro de um quarto Ou numa cozinha Ou então sobre um assunto específico Por exemplo, vou falar sobre futebol E tente falar tudo sobre aquele assunto Muita coisa vai ficar horrível, com certeza Mas podem sair coisas interessantes Que depois que você assistir Te dará ideias de material novo Então sempre grave tudo Vamos ver este exemplo Petrach, tá vendo essa cama? Sabe quem já dormiu aqui? Eu e a sua namorada Corno! Essa palestra é pra churro infantil Dá pra parar de fazer piadas adultas? Ai, desculpe Mas Iaco O que é aquilo ali em cima? Eu não acredito que você tenha uma coleção de bonecos de super heróis Pelo menos não é da Barbie, né? Aí eu acho estranho Essa conversa desse jeito não tá muito legal Mas e se a gente tentar mudar algumas coisinhas? Pode ser que vire uma piada Cara, eu não acredito que você tem bonequinho do Cocteau América Não, é que eu acho que ele se parece comigo Tem alguém mais conhecido com você Qual? A Barbie? Que Barbie? O que você tá louco? Então vamos lá Dica Grave tudo, tudo, tudo Ou escreva E deixe sempre guardado Uma hora certeza que você vai achar uma solução Pra arrumar o que você havia feito antes Então eu tenho textos guardados Tenho vídeos guardados Gente, é verdade Vale a pena guardar tudo Filmem tudo Me perguntaram Pra que faixa etária É melhor apresentar a ventriloquia Bom, como o foco hoje é pra show infantil Então vamos falar a respeito das crianças A ventriloquia funciona muito bem Pra crianças acima de 8, 9 anos Por quê? Por causa da atenção deles Então é muito mais fácil encaixar as piadas Eles entenderem Mas é possível também ter a atenção dos pequenos Com muita interação e movimentação do boneco Há diferenças na manipulação de bonecos Seja eles de espuma Ou os conhecidos por hard Como meu boneco Petrack Mas vamos ver este aqui primeiro Bom, com bonecos nesse estilo Eu movimento todo o braço Todo o braço, a mão, tudo Agora o que não pode acontecer com nenhum personagem É que ele parece que esteja morto Tá? Deixando assim parado Sempre deve estar em movimento Mesmo quando eu não estiver falando nada O que é isso aqui? Oi? O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o Vitinho, viu? É uma palestra, Vitinho É E eu estou falando agora Como deve ser a manipulação dos bonecos Que eu vou lá Oi? Que eu vou lá Não, você está louco? Não, olha, é melhor você ir dormir Tá, tchau Já com esse estilo de boneco Se usa mais o punho Então eu trabalho mais aqui Mais o punho Não mais o braço Ele é mais travadinho, né? Ah, e uma coisa muito importante É que você acabou de usar o boneco Por favor Não deixe ele morto Jogado em cima da mesa Pra galera ver que ele é apenas um boneco Você demora o seu ato inteiro Pra mostrar que ele tem vida Faz as pessoas acreditarem Que ele realmente fala e se mexe sozinho Então, por favor Não deixe jogado o seu boneco em qualquer lugar Guarde sempre Caraca! Você falou demais, hein? Vitinho Chega! Que coisa! E uma coisa muito importante na manipulação de um boneco É que enquanto você estiver fazendo uma coisa O boneco fará outra Então, por exemplo Enquanto eu estou falando aqui Ele está olhando as coisas em volta A gente está... Petrach, você está louco? Isso aqui é uma palestra pra fazer impressão de criança Não pode fazer isso Mas é legal Não, mas assusta Eu costumo ir na casa de um amigo meu E levam sempre o boneco pra brincar Que ele tem um filhinho de dois, três filhinhos E eu fico um tempo sem ir na casa dele Um dia eu cheguei lá E o menininho Ô tio Você não trouxe o Petrach? Eu falei Ah, desculpa Ele não pôde vir hoje Ele estava dormindo A próxima vez você traz o Petrach? Eu falei Lógico que eu trago Nossa, ele já deve estar grande, né? Isso é o meu cachorro roncando, tá? Ele estava... Mas você não é pra participar aqui, tá? Isso não é ventriloquia Ele mesmo que fez Mas é engraçado que as crianças acreditam que ele tem vida Não só crianças Tem adultos também que ficam meio Aham, peraí, como assim? Então basta treinar bastante Pra galera achar que é de verdade Outra história verídica Mas por respeito ao ventríloco Eu não vou expor ele E eu darei aqui um nome fictício Pra não falar o nome real dele Então vamos chamar o ventríloco de Carlos Teve uma vez que um cara chegou pro Carlos Dando boa noite Com a tentativa de lhe dar um beijo E disse Nossa, você deve beijar muito bem E o Carlos perguntou Por quê? E o cara Ah, que você, como um ventríloco Tem um extraordinário controle dos seus lábios Bom, o Carlos só riu na hora e foi embora E o cara nunca teve o beijo dele Eu sei que não é tão engraçado assim Oi, Yoko Que que é, Petrach? Esse Carlos aí seria você? Não, Petrach! Não foi comigo Foi um outro ventríloco E ele nem é do Brasil Sim, sim Não quer falar, a gente respeita Mas você, hein? Cuida aí da câmera, por favor Ninguém pode se tornar um bom ventríloco Simplesmente lendo livros Ou assistindo DVDs É preciso praticar, praticar e praticar E reserve uns 30 minutos Todos os dias só pra isso E depois que você dominar a arte E aí? Continua treinando, viu? Eu faço isso até hoje Você quer a perfeição? Você quer a perfeição? Treine! Espero que tenham gostado desse bate-papo E a minha ideia não foi ensinar a ventriloquia Apenas passar um pouquinho da minha experiência pra vocês Tem muita, muita coisa que eu ainda poderia estar falando Dar toques Mas infelizmente por questão de tempo não vai dar Mas se quiserem conversar mais sobre o assunto comigo É só me seguirem nas redes sociais E por favor, vamos mostrar que a ventriloquia É uma arte que não vai morrer no nosso país Mas eu também peço por favor para outra coisa Treinem muito Até perceberem que a técnica esteja perfeita Se você é mágico e trabalha com manipulação Você não vai apresentar um número Onde as pessoas consigam ver a carta atrás da mão Ou a bolinha vazando Quando estiver trocando Fica feio pra você, não é verdade? É a mesma coisa com a ventriloquia Não queira correr e se apresentar de qualquer jeito Mexendo a sua boca junto com a do boneco Estude muito Faça a ilusão ter sentido Gente, muito, muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui nesse congresso virtual Eu não sei em que horas que vocês estão assistindo esse vídeo Então, bom dia, uma boa tarde Uma boa noite pra vocês Tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto